Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classe de Carros Hoje eu vou apresentar para vocês uma S10 cabine dupla LTZ 2.8 16 válvulas automática Velículo turbo diesel do ano de 2013 Para-choques na cor Faróis de milha Freios ABS Rodas de liga leve Aero 17 Perfil do pneu 255 65 Carro muito bem conservado Possui manual e chave reserva Retrovisores com seta Top de linha Mostra para vocês a parte interna Vidros, travas e retrovisores elétricos Detalhe que o friso da maçaneta é crumado Banco do motorista com ajuste de altura E encosto Tudo eletrônico Bancos em couro Direção elétrica Comandos de som no volante Piloto automático Airbags duplos Volante com regulagem de altura Computador de bordo Ar condicionado digital Desembaçador traseiro Controle do ar quente Câmbio automático Controle do eletrônico de estabilidade Kit multimídia com TV GPS E com a entrada auxiliares de USB e pendrive que ficam dentro do porta-luvas Aqui a gente tem um porta-objetos Vícola top de linha No estado de zero quilômetro Cabine dupla também possui vidros elétricos na traseira Detalhe que o friso da abertura da porta é cromado Os bancos traseiros possuem dois encostos de cabeça Veículo ideal para quem busca uma caminhonete Top de linha A S10 vai te atender muito bem Essa versão também conta com sensor de estacionamento Engate Protetor de caçamba E capota marítima Além de brake light E pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem laudo de vistoria cautelar Isso garante que você está comprando veículo de qualidade Isenta de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até mesmo locação Está a S10, só aqui na Classific Carros Nosso endereço é rua Caruína Florença, número 410 Nossa loja é Classific Carros Nosso site é vocedecarro.com E nosso telefone é 019-3243-6665 Essa é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos Vem pra loja, vem!